Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Waze, então Eu tô aqui no Mac É... para eu chover Eu ia falar que tá chovendo Mas vem na hora para eu chover Então, eu tô aqui no Mac Comprei batata frita Estou feliz E... Então, é... Tô aqui Eu tô aqui com o Mac Eu já comprei por esse tempo E... Também tô com tudo Perfeito Tá aqui Vou pegar, vai rolar E... Tá aqui Cadê o Zul? Achei Tava aqui dentro, gente Tchau Aqui Aqui Então, ele é bonito Então, não dá para ver direito Porque é uma nave E é... não tem vidro Quando o bus Só quando abre que dá para ver Tá vendo? O bus é a mesma coisa Então, eu vou levar para casa os dois Porque eu vou... Brincar com eles Eles estão lutando Então, eu sei Estou comendo batata Eu não gosto nem Eu não gosto nem Tá aqui Hum... Então... É... A gente está aqui Eu estou falando, gente, porque a tua mãe é o meu pai Então, é... Então, é... Então, eu quero ver aqui É do filme Aiti, ó Então, esse foi o vídeo Se inscreva Se inscreva Gostar, se gostou Deixa o like Se inscreve no canal Beijinho de inspiração E até os próximos vídeos Tchau